Bom, eu estou aqui com o Cristiano Zanin, o advogado do presidente Lula, que é conhecido de todo o país e que me honra com a sua presença e com quem eu colaboro em alguns processos do presidente. Eu queria alguns esclarecimentos sobre os últimos acontecimentos que me parece que não estão repercutindo como deveriam. A começar pelo de hoje, que é a divulgação pela Polícia Federal, portanto um documento da própria Polícia Federal, dizendo que os documentos que foram entregues pelo Odebrecht para Lava Jato são documentos que tiveram seus elementos manipulados. O que significa dizer que aqueles documentos não são fiéis ao sistema da própria empresa e que podem ter sido usados, portanto, para tanto favorecer amigos como prejudicar adversários da imprensa. Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que está em jogo num caso tão grave como esse e que eu acho que não está recebendo da parte da imprensa a devida atenção. Haddad, esse material foi entregue pelo Odebrecht ao Ministério Público Federal e com base nesse material várias pessoas, inclusive o ex-presidente Lula, estão sendo acusadas. No entanto, o que nós provamos agora? Que esse material foi manipulado antes de ser entregue pelo Odebrecht ao Ministério Público. Não é uma cópia fiel do material que foi apreendido na Suíça, como sempre disseram. Ao contrário, é uma outra cópia e que, segundo a própria Polícia Federal, contém indícios fortes de que foi manipulado. Então, esse material não pode ter valor probatório nenhum, nem no Brasil e nem no exterior, para onde também foi mandado. Vários países receberam cópia desse material. Agora, Zanin, óbvio que eu vou fazer uma pergunta retórica para você, mas o ouvinte merece uma resposta. Não seria o mínimo você checar a veracidade daquele documento, atestar a veracidade do documento, antes de qualquer ação judicial contra quem quer que seja, ainda mais envolvendo personalidade de outros países com os quais a Justiça Brasileira está colaborando. Não seria um procedimento quase que protocolar garantir que aqueles documentos eram reais, uma cópia real do sistema Lodebrecht, antes de qualquer outra providência? Sem dúvida alguma. Até porque, quando esse material foi entregue ao Ministério Público Federal, isso foi documentado em um processo específico. E nós, ao longo do tempo, pedimos acesso pleno a esse processo específico, para poder verificar exatamente se esses elementos eram fidedignos e quais eram os problemas eventualmente existentes com esse material. No entanto, esse acesso foi negado a nós, a despeito dos sucessivos pedidos formulários. Nós conseguimos, então, apenas agora, fazer uma nova perícia nesse material e essa perícia apontou todos esses vícios, todos esses problemas que nós estamos aqui apontando. Evidentemente que, dentro de um processo normal, o Ministério Público teria que provar a culpa daquele que ele está acusando. Agora, nesses casos que envolvem o ex-presidente Lula, lamentavelmente, de forma incorreta, esse ônus de provar a inocência foi transferido a ele, o que não é certo. A despeito disso, com esse material, nós provamos cabalmente que o presidente Lula não recebeu nenhum valor da Odebrecht ou de qualquer outra empresa. Mesmo no sistema que foi entregue pela Odebrecht ao Ministério Público, não consta o nome do presidente Lula. Agora, qualquer ilação que eles queiram fazer usando esse material, também não pode ser feita, porque nós provamos agora que esse material, segundo a própria visão da Polícia Federal, não tem nenhum valor probatório, porque foi manipulado pela própria Odebrecht. Agora, sendo um fato novo dessa gravidade, ele pode ser utilizado na perícia, lembrando que o perito é da própria Polícia Federal, não é um perito que você indicou para o juiz. É a própria polícia que... São peritos oficiais. São peritos oficiais. Exato. Diante de um fato novo, com desta relevância, e envolvendo o direito penal, que fere, talvez, o maior valor que uma pessoa possa ter, que é a própria honra. Essa documentação vai ser levada a todos os processos aos quais o presidente Lula responde, e nós esperamos com as consequências que são cabíveis, e são, obviamente, o que se espera do Poder Judiciário. Sem dúvida, porque, primeiro, você tem uma situação em que vários documentos ingressaram no país sem o procedimento previsto em lei. Quando você tem a importação de documentos para serem usados em processos penais, você tem um procedimento específico que deve ser seguido. Isso não ocorreu. E agora, o que nós estamos mostrando é que os documentos que vieram para o Brasil, que estão sendo utilizados para acusar e condenar pessoas, não são documentos idôneos, não são documentos que possam servir de prova, nem contra o presidente Lula e nem contra outras pessoas. Eu queria entrar num outro tema quente dos últimos dias, que é a tentativa do Ministério da Justiça, por meio do ministro Moro, de enquadrar o presidente Lula na Lei de Segurança Nacional, de conhecimento geral, que é uma lei da ditadura militar, para perseguir adversários políticos. O que de fato ocorreu? Esse diz que me diz que, o que de fato ocorreu? Houve, de fato, o pedido do Moro para o enquadramento do presidente na Lei de Segurança Nacional? Houve, verdade. O ministro Sérgio Moro encaminhou uma requisição para a Polícia Federal para que instaurasse um inquérito contra o presidente Lula por suposta ofensa à honra do presidente Bolsonaro. Antes de tudo, é preciso lembrar o seguinte. No vídeo que foi usado pelo ministro Moro para tentar abrir esse inquérito, como de fato ele foi aberto, não há referência ao presidente Bolsonaro. Então, já houve ali um erro factual do ministro Moro ao fazer essa requisição. E o enquadramento jurídico que ele buscou fazer nesse ofício que requisitou o inquérito é o da Lei de Segurança Nacional. Porque existe um artigo, o artigo 26 da lei, que prevê um enquadramento nesse diploma sempre que houver alguma ofensa à honra do presidente da República. Então, o presidente Lula não ofendeu a honra do presidente da República e tampouco poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da época do regime militar. Mas o inquérito foi instaurado, há expressa referência à Lei de Segurança Nacional na portaria de instauração do inquérito e o ministro Moro foi comunicado formalmente em novembro do ano passado de que havia esse inquérito contra o presidente Lula com base na Lei de Segurança Nacional. Então, esses documentos não permitem que haja qualquer afirmação em sentido contrário. Isso está tudo documentado. Agora, parece ser uma prática do Moro, diante de evidências como essa, dizer que se confundiu, que houve um erro. O seu escritório de advocacia, na condição de advogado do presidente Lula, foi grampeado pelo Moro. Exato. Quando o ministro Teori perguntou a ele se ele mandou grampear, ele disse que não mandou grampear, que ele não sabia que aquele número se referia ao seu escritório. O que é uma ilegalidade absurda grampear um advogado de uma pessoa que está sendo investigada. Imagina, ninguém teria direito de defesa se isso pudesse... É uma conquista civilizatória. É uma conquista civilizatória. Você tem a privacidade junto ao seu advogado. Então, mandar grampear é uma atitude autoritária, de um estado policial. Aí o ministro Teori, do STF, pergunta se ele mandou grampear. Ele disse que não, que não sabia que o número se referia ao seu escritório. Aí, vocês protocolaram junto ao Supremo o documento que mostrava que ele sim tinha ciência de que aquele número era do seu escritório de advocacia. Qual foi a resposta dele? Naquele momento, o Moro respondeu ao ministro Teori que estava muito atarefado e que não teve tempo de ver o ofício, o que não pode ser aceito, porque é, inclusive, um dever do juiz verificar o que consta no processo. Ele tinha um dever e ele sabia que estava grampeando os advogados do presidente Lula. Tanto sabia que existem planilhas que mostram que as nossas conversas entre advogados foram acompanhadas em tempo real pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal do Paraná e pelo juiz Moro. Essas planilhas resumiam as conversas que nós tínhamos sobre estratégia de defesa e elas eram protocoladas na Secretaria da 13ª Vara. Ou seja, esse comportamento, como eu já disse, ele viola não só o direito de defesa do presidente Lula, ele viola prerrogativas dos advogados e viola conquistas civilizatórias. É uma gravíssima violação que não teve, lamentavelmente, nenhuma consequência. Mas ela também embasa o habeas corpus que nós protocolamos no Supremo Tribunal Federal, que está pendente de julgamento, para que seja reconhecida a suspeição do então juiz Sérgio Moro e, consequentemente, seja reconhecida a nulidade de todos os processos que foram indevidamente abertos contra o presidente Lula. Bom, encerro lembrando do famoso vazamento do áudio. Ele não só grampiou a presidente Dilma, o que é ilegal, sem o consentimento do Supremo Tribunal Federal, como vazou seletivamente e ilegalmente alguns áudios para passar uma imagem errônea, depois se soube, do que de fato o presidente Lula pretendia ao assumir a chefia da Casa Civil. Ou seja, queria ajudar o país, queria ajudar o governo, queria ajudar a resolver uma crise política grave naquela ocasião. Você considera que esse episódio foi o mais grave dos arbítrios cometidos contra o presidente até aqui? Esse é um gravíssimo episódio, mas longe de ser isolado, ele compõe um universo de legalidades e arbitrariedades que foram praticadas na Lava Jato contra o presidente Lula e também contra outras pessoas. Não existe, Haddad, combate à corrupção usando de meios ilegais. O combate à corrupção deve ser feito. Agora, ele não pode ser utilizado como uma bandeira para perseguir pessoas usando aquilo que nós denominamos o LOFER, que é o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar e perseguir inimigos, políticos ou outros inimigos que estejam ali numa situação. Benin, nós estamos na expectativa de que o habeas corpus seja julgado. Em qualquer momento, o Supremo pode pautar o julgamento desse habeas corpus. O que significa dizer que se o habeas corpus for recebido pelo Supremo, isso significa devolver ao Lula o que é do Lula, os seus direitos políticos e o seu direito de defesa, de ampla defesa assegurado pela Constituição. Qual é o grau de confiança que você pode passar depois de tudo que você viveu, com um vaza jato, com tudo que está vindo à tona? Nós podemos confiar de que a justiça pode ser feita? E, por fim, além do Supremo, a ONU. Quando é que a ONU se manifesta a respeito daquelas liminares concedidas para que o Lula participasse do pleito de 2018? Ou seja, o que eu estou querendo passar aqui para quem está nos ouvindo é uma sensação de que a gente possa voltar à normalidade democrática e que o Lula recupere os seus direitos, possa decidir como ele pode contribuir da melhor maneira para os destinos do país? Haddad, como advogado que conduziu esse habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, eu posso te dizer que lá existem inúmeros elementos para que seja reconhecida a suspeição do então juiz Moro. Ele grampeou advogados, ele indeferiu todas as provas que nós buscamos fazer, ele promoveu uma devassa na vida do presidente Lula, ele coordenou a acusação contra o presidente Lula, a vaza jato depois reforçou tudo o que nós dissemos desde 2016. É sempre preciso lembrar que o juiz não só tem que ser imparcial, como ele tem que parecer também imparcial perante a sociedade. Depois de tudo o que nós mostramos, depois do que a vaza jato mostrou, será que alguém pode ter dúvida de que o Moro não propiciou um julgamento justo, imparcial e independente ao presidente Lula? Eu acho que essa dúvida não existe, não pode existir mais. Então, é por isso que nós confiamos tanto que esse gascópolis tem que ser acolhido pela Supremacorte, claro, cada ministro terá que fazer a sua análise, mas são muito sólidos os fundamentos que foram apresentados. Em relação ao processo que tramita no Comitê de Direitos Humanos da ONU, ele foi protocolado em julho de 2016 e nós fomos atualizando, eu e Valesca, esse processo ao longo de todo esse tempo. Então, o Comitê tem nos autos todos os elementos também para reconhecer que houve violação aos direitos internacionais, ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos na condução do processo contra o presidente Lula. Então, nós também temos a expectativa de que esse comunicado, que foi o primeiro comunicado individual feito por um brasileiro ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, venha a ser julgado num futuro próximo e que possa restabelecer ou ajudar o país, o Brasil a reencontrar o trilho da legalidade e do devido processo legal. Bom, eu conversei aqui com o doutor Zanin, que é meu colega aqui na defesa do presidente Lula, alguns minutos, mas eu quero já prometer, e ele já concordou, que a gente faça uma entrevista longa sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Não vamos falar só dos casos do Lula, eu quero a tua visão mais ampla sobre o significado disso para a história do Brasil, o que isso significa em termos mundiais, que você tem rodado o mundo e há uma preocupação enorme com a questão do lawfare, que é essa guerra jurídica para fazer política, que está afetando a democracia de vários países e eu acho que com mais tempo a gente vai poder esmiuçar e esclarecer muitas dúvidas de quem nos ouve nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, será um grande prazer e conversar com você é sempre uma honra e tenho certeza que a nossa próxima conversa também vai ser muito produtiva. Parabéns.